Já acendemos as luzes aqui, ó A luz já tá acesa E nós estamos aqui, ó Rapaz, é trampo, hein Eu já não tô aguentando mais ficar em pé, não Vá pra você ver aí, ó Ó Olha o tamanho do contrapiso, ó Falta mais um pedaço aqui ainda, doido, ó Tem aqui uma macerinha pronta ali Olha só Tá pensando que é fácil? Aí, ó Ó Domingão aqui, o bicho pegou, tiozinho, ó Olha só Aí, ó Domingão Contrapisão aqui Foi quase tudo concluído Só que Faltou um cimento aqui Aí ficou um pedacinho pra gente Finalizar Ficou faltando aqui um Um pedacinho, ó Depois a gente finaliza aqui esse pedaço Só que no vão da escada Pra você ver, ó Vão da escada aqui, ó Ficou faltando um pedaço Mas foi puxado, ó Até agora aqui no Domingão, ó As luzes acesas Mas Demo um esticado a boa aí, ó Ficou faltando um pedaço E aí Ficou faltando um pedaço Ficou faltando um pedaço E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri